Se tem eu e você tem vitória, é forte a atração Nós dois sozinhos, tem sexo bom Beijo combina, tudo se encaixa, difícil de conter A fórmula perfeita do prazer Te jogo na minha cama boxe É a madrugada toda, nós fode, nós fode Te jogo na minha cama boxe É a madrugada toda, nós fode, nós fode Se tem eu e você tentaria, é forte a atração Nós dois sozinhos, tem sexo bom Beijo combina, tudo se encaixa, difícil de conter A fórmula perfeita do prazer Se tem eu e você tentaria, é forte a atração Nós dois sozinhos, tem sexo bom Beijo combina, tudo se encaixa, difícil de conter A fórmula perfeita do prazer Me joga na sua cama boxe É a madrugada toda, nós fode, nós fode Me joga na sua cama boxe E a madrugada toda nós fode, nós fode Me joga na sua chroma box E a madrugada toda nós fode, nós fode Me joga na sua chroma box E a madrugada toda nós fode, nós fode Fode, fode, fode Se eu e você tentaria, é forte a atração Nós dois sozinhos, tem sexo bom Fez, combina, tudo se encaixa Difícil de conter A fórmula perfeita do prazer Te jogo na minha cama box É a madrugada toda, nós forte, nós forte Te jogo na minha cama box É a madrugada toda, nós forte, nós forte Se tem eu e você tentaria, é forte a atração Nós dois sozinhos, tem sexo bom Fez, combina, tudo se encaixa Difícil de conter A fórmula perfeita do prazer Se tem eu e você tentaria, é forte a atração Nós dois sozinhos, tem sexo bom Fez, combina, tudo se encaixa Difícil de conter A fórmula perfeita do prazer Me joga na sua cama box E a madrugada toda, nós forte, nós forte Me joga na sua cama box E a madrugada toda, nós forte, nós forte Me joga na sua cama box E a madrugada toda, nós forte, nós forte Me joga na sua cama box E a madrugada toda, nós forte, nós forte Pode, 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 pode E a madrugada toda, nós forte, nós forte Obrigado.